Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Letícia do canal da Letty. Hoje estou aqui com uma nova série, com as onças pintadas. Isso mesmo, eu sei que vocês gostam muito das onças pintadas, então resolvi trazer uma série muito legal. Então já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Me ajuda aí a bater a meta dos 60 mil inscritos até dezembro. Conto muito com a ajuda de vocês. Filho, filho, hoje você amanheceu muito travessa. É o que está acontecendo? Por que você não quer ir conosco caçar, filho? Você precisa nos obedecer. Fala aí, parceira, pois eu não estou aguentando mais esse filhote. Toda vez que eu falo para caçar, ele fica nessa onda de não querer ir, que quer ficar aqui brincando na beira do lago e em tempo de acontecer alguma coisa. Você precisa entender que você ainda é apenas um filhotinho. Pai, eu sou um filhote, mas eu não sou. Eu não sou criancinha, não. Eu sou um filhote que eu posso correr. Eu sou uma onça pintada. Eu já sei caçar, pai. Você me ensinou e eu não preciso ficar indo com vocês caçar. Eu nem estou com fome, então eu vou ficar aqui brincando. Pode deixar. Olha, todas as vezes que vocês foram caçar, eu fiquei aqui brincando e nada aconteceu comigo. Por favor, podem ir. Eu gosto de ficar aqui brincando. É muito bom, muito legal. Daqui eu vejo vários megalodontes passando, mas nunca aconteceu nada comigo, pai. Confia em mim, por favor. Vamos, parceiro. Vamos. Vamos. Deixa ele aí. Ele é um onça pintada comportado, digamos assim. Vamos, parceiro. Acho que não tem problema nenhum, não. Até porque ele não está com fome e vamos caçar o suficiente para quando ele sentir fome. Venha, vamos. Eu não digo mais nada a você fazendo as vontades dessa onça pintada. Eu não digo mais nada. É, o meu pai é sempre assim. Ele sempre fica dizendo que vai acontecer alguma coisa comigo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E nunca aconteceu nada comigo. Eu não vejo a hora de crescer logo e me tornar na fase adulta. Pois assim eu posso fazer o que eu quiser, sair a hora que eu quiser, caçar o que eu quiser, até mesmo ir embora daqui. O meu pai não confia em mim. Já que ele não confia em mim, eu quero que o tempo passe logo. Eu sei que eu sou apenas um filhote e não posso fugir de casa agora, pois eu não tenho para onde ir. Mas eu tenho certeza que eu vou chegar à minha fase adulta e eu vou fugir e vou embora daqui. Eu farejo, farejo e nada eu encontro para comer. Nossa, só consigo encontrar trikes, trikes, que é isso daqui. Um de lufosauro. Nossa, eu sinto o cheiro de onça pintada. Hum, está vindo daqui. Hum, olha. É um filhotinho lá na frente. É um pontinho vermelho ali na beira do lago. Hum, eu estou com muita fome, mas é um filhote. E eu não caço filhote. Mas espera aí. Olá, filhote. Opa. Meu Deus. Olha o tamanho dessa cobra. É uma titanobua. Ah, meu Deus. Parece que a boca do meu pai é poderosa, porque ele falou que aconteceu alguma coisa comigo. Por favor, sua titanobua, me deixe em paz. Eu sou apenas um filhote. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Calma, filhote. Eu não caço filhotes. A sua sorte é esta. Eu só caço adultos. Eu não caço filhotes. Fique tranquilo que você se safou dessa. E por que você está aqui sozinho? Cadê os seus pais? E então, o pequeno filhote de onça pintada e a titanobua verde fizeram amizade. E então, ele conversou com ela e fez amizade com ela. Só que os seus pais não vão gostar de saber que o seu filhote está sendo amigo de uma titanobua. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia ser amigo de uma titanobua. É impressionante. Nossa. Ai, você é muito grande. Olha pra isto. Você é a gigante titanobua. Você é bem grande. Nossa, você deve ter um poder imenso. Você é muito grande. Muito grande mesmo. Mas por que você não quis me caçar? Só porque eu sou um filhote? Opa. Eu acho que os meus pais estão vindo. Você está escutando? É melhor você ir embora. Vai embora, vai. Eu não caço filhotes porque os filhotes não têm o mesmo sabor. Não têm aquela qualidade na carne igual aos adultos. Mas tudo bem. É bem com seus pais. E eu vou embora. Mas eu volto. Viu, filhote? Eu vou voltar. Gostei de você. Haha. Parceiro? Nosso filhote estava conversando com quem? Nossa. Filhote, você estava conversando com aquela gigante titanoboa? Meu Deus, parceiro. Vai atrás dela. Vai. Ela te machucou, filho. Ela te machucou, filhote. Meu Deus do céu. Nunca mais eu vou deixar você aqui sozinho. Nunca mais. Vamos atrás dela. Eu acho que ela ameaçou ele. Vamos. Venha, parceiro. Vamos acabar com essa titanoboa. Mas é a gigante titanoboa. Tenho medo. Meu Deus do céu. Olha pra isto. Ela quis machucar o nosso filhote. Sua titanoboa. Você apareceu para o nosso filhote. Só porque nós não estávamos na hora. Vamos acabar com você. Eu não quis machucar o seu filhote. Vocês estão enganados. Não é só porque eu sou uma titanoboa que eu iria machucar um filhote. Eu não gosto de caçar filhotes. Olha pra isso, parceira. Ela está tentando nos enganar. Você não vai nos enganar para tentar caçar o nosso filhote. Vamos acabar com você. Vamos, parceira. Ah, meu Deus. A titanoboa vai querer matar o meu pai. E agora? A titanoboa vai querer matar os meus pais. Não. Pai, mãe, venham. Por favor. Ela não me machucou. Eu não quero que vocês morram. Por favor. Ela não é do mal. Ela não me machucou. Venham. Já que vocês querem assim. Toma aqui. Uma só eu acabo com a vida de vocês. Eu sou a gigante titanoboa. Eu falei pra vocês. Não venham me enfrentar, não. Eu não iria matar vocês. Mas vocês quiseram assim. Filhote, por favor. Não se assuste. Os seus pais queriam me matar. Eu tive que me defender. E infelizmente, eles estão mortos. Eu não acredito. Eu não acredito. Você matou os meus pais, pai. Olha pra isso. O meu pai como está. Ah, não. Ah, não. Minha mãe. Mãe. Acorda. Por favor. Eles estão envenenados. Eles morreram. Olha pra isso. Ah, não. Eu perdi os meus pais por sua causa. Ah, não. Pai. Mãe. Por favor. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou ficar aqui. Até vocês acordarem. Por favor, mãe. Mãe. Eu te amo. Acorda. Olha o que você fez, sua gigante titanoboa. Eu estava confiando em você. E você me decepcionou. Eu não queria machucar os seus pais. Acabei de dizer pra você. Eles queriam me matar. Eu falei pra eles que eu não iria machucar você. Só que ele disse que eu estava tentando enganar eles. Então eles estavam querendo me matar e eu tive que me defender, filhote. Você precisa entender isso. Não. Isso não justifica nada. Os meus pais morreram e agora eu estou sozinho. O que vai ser de mim? Eu estava planejando ir embora quando eu estivesse na fase adulta. E agora eu perdi os meus pais ainda pequeno. E agora o que eu vou fazer? Eu vou embora. Eu estou sozinho, sem ninguém. Eu vou embora, eu vou embora. Por sua causa, eu vou embora. Eu não tenho pra onde ir. Eu não vou deixar esse filhote sozinho. Eu estou me sentindo culpado, mas... Eu não tive culpa. Eles quiseram me matar. Filhote, não vá. Fique comigo. Vou cuidar de você. Sou a gigante titanoboa e eu posso te proteger de qualquer perigo e de qualquer criatura que queira lhe machucar. Será que o filhote onça-pintada vai aceitar ficar com a gigante titanoboa? Ou ele vai preferir ir embora e correr perigo? O que vocês acham? Já deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham que vai acontecer na parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar muito like. Até as próximas. E beijos!